Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com a Hora Vaga, mano Miguel Ah, nunca não sei Aí galera, está aqui comigo o mano Miguel, o Desatiro, o Alfa, que é o Alfa, né Tem uma ideia muito legal aí, o produtos builders, nossa Os caras estão investindo grande aí nos seus nicks Tá o Creeper Ninja, eu falei o nome todo mundo, o Osários também era pra estar, mas não está Beleza, galera, como prometido no último vídeo, hoje vai ser a construção do hotel do mestre Spider, mano Mano Miguel, olha aqui a minha ideia Então gente, eu vou começar lá quebrando isso aqui Isso aqui não é pra estar aqui Vem quebrando aqui, mano Miguel, esse nome lixo Enquanto o mano Miguel vai quebrar o nome lixo, eu vou mostrar pra vocês aí que não participaram Ou não assistiram a live, o que tem de novo no server, tá Pessoal, é o seguinte, no último episódio nós construímos aqui a biblioteca, tá, a biblioteca que está muito linda, está muito da hora E o shopping, gente, já tem duas lojas funcionando Tá, já tem a loja do minerador Tá, já tem a loja também aqui de vender blocos Por que vender blocos? Esses blocos coloridos Caraca, esses blocos coloridos São blocos pra construir casas, mano Como assim construir casa? Vou mostrar pra vocês agora É, aonde é que está É, isso aqui, galera Olha isso aqui, pessoal Isso aqui é simplesmente o bairro dos inscritos Poxa, essa casa azul aqui é a minha casa Essa aqui é a casa do Creeper Ninja Aí nós já temos aqui, ó É, é O terreno do Alpha aqui, foi que ele comprou, tá Esse terreno ainda está à venda Gente, a gente está vendendo terrenos E é 10 mil reais que você pode ganhar com o próprio dinheiro do server E aqui é do Osares E isso aqui tudo é do mendigo, ó Todo esse quadradão aí, tá Então, gente, é Está muito legal o server, está muito da hora Claro que tem muita gente ainda que precisa Melhorar o nosso server, né, gente Precisa muitas coisas aí pra melhorar o nosso server Mas no momento já está dando pra brincar Outra coisa Já, a gente já está também É, com o mundo dos trabalhadores Tá, então você que vem Entra no server Você vai entrar aqui Você vai vir na agência de empregos Lembrando que A agência de empregos está sem nome, galera Olha só Não tem nome na agência de empregos Então coloque aí nos comentários Qual será o nome da agência de empregos Isso aqui é pra você vender blocos E minérios que você minerar Porque Você sendo minerador Você vai ter que minerar E aqui tem os empregos que você pode pegar Pescador Minerador Caçador E essa aqui vai ser a parte de Lenhador Tudo bem? Bom, galera Isso aqui é o que tem de novo no server Que está muito da hora Já dá pra você ganhar dinheiro E fazer um monte de besteira Ó, ó, ó O Alpha tem que excluir isso aí, gente Tem que quebrar isso aí Não, não, não faz isso, não Não faz isso, não Pessoal, agora nós vamos construir O... O hotel do mestre Spider-Man Então vocês já sabem que vai ser muito Mas muito da hora Lembrando que a gente não está usando, pessoal Não estamos usando de forma alguma É... É o Word Edit, tá? A gente está construindo Deixa eu no criativo também Ó, o Alpha não está, ô mano Miguel Manda ele... Manda ele... Pronto Valeu aí, ô mano Miguel Por ajudar Vamos lá Vamos pegar blocos brancos, galera Que cor vai ser esse negócio aqui, mano Branco com amarelo Acho que vai ficar legal com branco com amarelo Vamos lá, galera Vamos fazer as medições aqui Um, dois, três E três, tá? Vou fazer as medições aqui iniciais Pra todo mundo começar a fazer aqui o hotel, tá? Vai, gente Vamos colocando aí Pessoal, enquanto o pessoal vai colocando esses blocos brancos Vou mostrar pra vocês como é que está o hotel do Mano Miguel Que é o Manos Hotel, tá? Quanto de altura? Quanto de altura? Vai subindo aí que eu chego já Tá aqui o... O Itz fica, tá? Aqui as coisas dele Isso Cada quarto dessas pessoas aqui, ó Tá bom? Vai ser tranquilo Aqui o quarto do Creeper Ninja O quarto do Lucas Silva Não vai ser feito, não O quarto do Andrei RG Lá em cima Tem o Mendigo Zord O Ré Ré Play que não entrou hoje O Mano Miguel E o Alessandro Alessandro, tá bom? É o Alessandro Sim Tá bom? Vamos lá Mano, não... Não... Caraca, velho O Creeper também é um ignorante E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Por favor O nome na descrição agora Da agência de emprego, beleza? Do jeito que você quiser aí A gente vai colocar Dois nomes E o nome do shopping Vago dos inscritos Foi escolhido em live stream, beleza? Diz aí, o Creeper É o caso é que O Mano Miguel tinha falado Coisa lá Vagante, alguma coisa lá Do vagante lá? Ele roubou minha ideia Do shopping vagante, cara Eu percebi, mano Ele não foi autêntico Mas você falou boa ideia Não, você falou boa ideia É, mas é porque eu tava tirando onda Quê? Sei lá Gente, então muito obrigado por tudo O shopping não está 100% pronto Ainda vai tá aqui O nome, né? Mestres Hotel Vai ficar muito da hora É, o hotel do Mano Miguel Como eu mostrei pra vocês Está cheio E a gente precisa de um novo hotel E vai ser justamente O hotel aqui É, do Mestres Hotel Beleza Então vai ter dois hotéis aqui Vai ter bastante quartos Pra vocês Então vai ser muito Mas muito da hora Então, gente Muito obrigado por tudo É... Deixem o like no vídeo Se inscreve no canal Passem aí no canal Do Mano Miguel Do Creeper Ninja Também que tá aí na descrição Se despede aí, o Mano Miguel Então é isso, galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E é nóis Valeu Valeu Se despede aí, o Creeper Ninja É... Falou, galera É quase que eu corri Falar uma coisa Mas trapo a língua É, falou, galera Deixa o like aí, né? Não se esquece De comentar o nome É... Da agência de empregos E falou É isso aí, gente Muito obrigado por tudo E até a próxima, pessoal Fuuu